Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, obrigado por você estar assistindo esse... Não vou falar que é uma aula, é um bate-papo, uma conversa, uma conversa franca sobre as vacinas. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Então, se você é meu aluno, não esqueça de ir fazendo suas anotações, depois pegar o roteiro lá no Classroom para poder responder o que eu estou pedindo. E se você não é meu aluno, fique aí assistindo e faça o seu próprio roteiro. Tá bom? Legal? Seja muito bem-vindo. Então, vamos começar. Então, olha lá que interessante, né? A palavra vacina, ela surge, na verdade, do latim, que vem do vatinus, derivado, que quer dizer derivado da vaca, né? E essa história do derivado da vaca é muito interessante. Por quê? Porque já no século XVIII, quando Edward Jenner vai observar pacientes que contraíram a varíola, aí ele faz algumas observações com relação aos estudos sobre, principalmente, o gado leiteiro. Tá legal? Então, vamos continuar aqui, né? Então, o dicionário, ele, na verdade, ele identifica a vacina, né? Através dessa ideia que é referente aí às tetas das vacas, né? E vamos lá. Vamos continuar, então, o nosso trabalho. Olha lá que interessante, né? A varíola, assim como a peste bubônica, né? A peste bubônica, principalmente, ela acabou sendo transmitida para várias regiões continentais, através, principalmente, da circunnavegação. Então, através das navegações. Então, as grandes navegações, né? Acabavam, na verdade, transmitindo, levando, transportando essas doenças de continente para continente, né? Então, a peste bubônica, que acontece, né? Ela está relacionada com o rato, mas ela não é igual a leptospirose, né? Nesse caso, o rato, em seus pelos, ele armazena pulgas, né? E essas pulgas, elas estão infestadas com bactérias, que é o caso da Yersinia pestis, que está aqui, prontinho. Então, observe, o que que, nessa época, o que foi feito, né? É bom, eu falo sobre a peste bubônica, porque foi, na verdade, uma doença que matou muita gente, né? Dizimou muito o número de pessoas nas populações. Então, olha que interessante, ó. Olha como é que os doutores, né? Eles se vestiam, e, na verdade, não eram médicos, tá? Eles não eram médicos. Mas olha como é que eles se vestiam, né? Na idade, né? Entre idade média, né? Então, essa era a vestimenta. Esse bico, na verdade, é uma máscara para proteger da contaminação, né? Beleza, legal. E para conter determinadas contaminações, principalmente a peste bubônica, o que que foi feito? Fizeram, né, a coleta dos ratos. Então, pegaram os ratos, coletaram os ratos, matavam os ratos, né? Para evitar que a doença se proliferasse. Muito bom. Aqui eu tenho para vocês, né? Principalmente na região da Eurásia, né? E, principalmente, pegando aí a parte da Europa, o que que você vai ver? Ó, lá em cima estão os anos. 1.347. Então, olha lá que interessante, ó. Meados de 1.348, 1.349, finalzinho do 1.349. E o que que aconteceu? Com o tempo, essa doença foi, né? Essa peste foi diminuindo, diminuindo, né? Também conhecida como peste negra, né? Beleza. Aí, então, nós temos... Olha que interessante essa foto. Eu selecionei essa foto, por quê? Edward Jenner, né? Tá aplicando aí a vacinação numa criança, né? Mas ele, através dos estudos, o que que ele percebeu? Olha lá que interessante, ó. Então, nós estamos falando de 1.798, né? E olha lá, a leiteira, né? Que tá ali pertinho da vaca, né? Ele observou que as leiteiras e as ordenhadeiras, elas não tinham feridas no corpo, a não ser nas mãos. E, com isso, ele começou as suas pesquisas. E, ao analisar as pesquisas que ele tinha feito, ele chegou à seguinte conclusão. Essas pessoas, né? Ao pegar, através do leite, né? Do contato direto, não é do leite, mas do contato direto com as tetas da vaca, eles adquirem essa forma da doença. Essa forma da varíola. E aí, o que que eles fizeram? Muito simples. Ele fez todo o cálculo, fez toda a argumentação científica e começou a trabalhar em cima disso. E, através dessas observações, ele desenvolve, então, a primeira vacinação para a varíola no ano de 1.798. Observem aqui, ó, que as ordenhadeiras e as leiteiras, elas não tinham, elas só tinham feridas somente nas mãos, que é onde tem o contato diretamente com o animal. Muito bom. Legal. Então, Pedro, primeiro, teria sido, né, com um ano de idade, em 1.799, já teria sofrido a primeira imunização contra a varíola. Outra imunização, só que essa foi muito maior, o número de vacinas foi muito grande, foi com a Marinha Britânica, no ano de 1800. Em história, Napoleão Bonaparte, também, a todos os seus homens, todos os seus tripulantes, todos eles receberam a dose da vacina. Beleza. Agora, nós estamos já aqui trabalhando, a ideia de Luiz Pasteur, então, nós já estamos já, por volta de 1.800 e alguma coisa, a gente coloca a ideia da raiva. Então, o Luiz Pasteur, ele conseguiu, né, fazer o quê? Desenvolver a vacina para a raiva, né? Sendo que, da raiva para o ser humano, quem passa a raiva para o ser humano, na verdade, quem acaba transmitindo a raiva para o ser humano, através da saliva, são os cachorros, os cães, o cão doméstico. E aí, ó, 99% da raiva que se tem nas zonas rurais e zonas urbanas, né, é passado pelos cachorros, pelos cães. Mas existe também, né, por morcegos, por pequenos roedores, né, mas a maior porcentagem, realmente, e essa doença, ela se caracteriza por afetar o sistema, o sistema nervoso da pessoa, né? Aqui eu tenho, né, o mapeamento, esse mapeamento, mostrando a área mais avermelhada, esse vermelho escuro aqui, ó, áreas mais afetadas, conforme vai mudando a cor, são as regiões menos afetadas, tá? Aqui, né, o cão e as crianças, né? Lembrando que 40% dos afetados pela raiva são crianças de 15 anos de idade. 15, 16, tá legal? E eu não posso perder o momento de falar sobre a importância de Luiz Pasteur, principalmente, na teoria da biogênese, ou seja, teoria da origem da vida a partir de vida pré-existente, né? Então, olha lá que interessante, ó. Ele perde, ele faz os experimentos dele, do coacervado, né? E aí, ele ferve esse material, aí ele vem, ele corta, né? Ele aquece o bico, um ele deixa com o bico, observe que não cresceu o microorganismo, né? E o outro que ele cortou o bico, entram microorganismos. Então, o gargalo, né? Todo curvo, na verdade, ele proíbe a penetrância de microorganismos. Isso aí foi só pra gente bater o papinho sobre... Aqui nós temos, né? No Brasil, Rio de Janeiro, Praça da República, 1904, a revolta da vacina. Por quê? O que aconteceu na revolta da vacina? Os institutos, eles queriam, na verdade, vacinar toda a população, e a população tinha medo da vacinação. Por quê? Porque alguns ficaram sabendo que a vacinação, ele tinha, né? Os antígenos, que daqui a pouco eu vou chegar lá, vou explicar isso um pouquinho melhor, tinham os antígenos, ou fragmentos dos antígenos, né? Ou seja, tinha vírus, bactérias, ou fragmentos de vírus e bactérias. Então, houve a revolta no Rio de Janeiro, né? Em 14 de novembro de 1904, teve a revolta da vacina. Tá legal? E aí, trouxe pra vocês algumas datas, né? Em 1796, a varíola, Eduardo Jenner, né? Beleza? A data certa, o ano certo, não se tem ainda a ideia, mas é entre 1796 e 1800. Tá? Em 1885, a raiva, né? Em 1890, o tétano, então aí a pessoa que adquire o tétano fica totalmente, os músculos ficam todos, né? A tuberculose, em 1921, a difiteria, em 1923, a febre amarela, em 1937, né? Então, olha o que acontece lá com a pessoa que adquire a febre amarela. O influenza, né? Que é o vírus da gripe, em 1940, né? Então, aqui eu tenho via respiratória, né? A poliomielite, em 1952. O sarampo, né? A tríplice, a tríplice viral, né? Aparece em 1971, que é sarampo, cachumbo e rubéola juntos. Tá ali, ó. Prontinho, né? Legal. A hepatite B, em 1981, Estados Unidos, estabelece aí, né? O, a vacina contra a hepatite B, tá certo? Que é o mal que pega o fígado, ele afeta o fígado, né? As formas de aplicação das vacinas, né? Então, nós temos a forma oral e nós temos a forma injetável, né? E aí, as vacinas, aí foi aquilo que eu falei pra vocês logo no começo, né? Então, a ação do antígeno, então, o que que é o antígeno? O antígeno para o nosso corpo é qualquer partícula que seja estranha a ele, né? No caso de vacina, geralmente vírus e bactérias, né? Então, os vírus e bactérias, eles vão fazer a ação do antígeno, que é algo estranho ao nosso corpo, através de que forma, né? Quando você cria a vacina, você ou pega fragmento dos vírus, ou você pega o vírus enfraquecido. Quando você inocula, né? Esse material na pessoa, a pessoa vai criar anticorpos para isto. Só que, o grande problema é que, às vezes, né? Muitas das vezes, existem as células de memória. por isso que existe, né? Primeira dose, segunda dose, terceira dose, né? Tétano de 10 em 10 anos, e assim por diante. Então, a vacina, né? Lá dentro dela tem o quê? Tem o antígeno, tá bom? Quem é o antígeno? É o agente patogênico, é aquele que causa doença, é aquele que vai te trazer o problema, tá legal? Só que, como ele está enfraquecido, ou é só fragmento, então, o teu corpo vai criar anticorpos, sem problema nenhum, são poucas as reações, né? Então, olha lá que interessante, ó. E o nosso corpo vai produzir os anticorpos, né? Então, as células de defesa vão começar a trabalhar, tá joia? Então, o nosso corpo vai se preparar para tentar se defender contra o que está, né? As vacinas são totalmente seguras, né? Causam poucas reações, o número é irrelevante com relação ao benefício que a vacina, atrás. Tá joia? Beleza. Então, ó, sobre a aula de hoje, né? Tá lá, vacina, tecnologias aplicáveis, então, muito obrigado, muito agradecido, e até mais. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço para vocês. Até logo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.